Gente, então agora estou de 28 semanas e estou no terceiro mês. Ó o colchão, agora chegou o colchãozinho do Matheus e eu vou lavar as roupinhas que ele já tem, as fraldinhas que eu fiz, eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas que eu tinha comprado pano pra fazer, né, fraldinhas. Então, ó, eu fiz elas 70 por 70 e passei na máquina. Aquela costura bem simples. Eu vou lavar as fraldinhas que tá tudo aqui e as roupinhas, né, eu vou tirar as etiquetas de tudo aqui, então aqui, ó, tem bastante coisinhas pra poder lavar, tem cobertinha pra lavar, tem coelho pra lavar, e roupinhas também. Dando uma higienizada na máquina, o que que eu fiz? Eu limpei, tipo, a máquina por dentro, o filtro bem limpinho, aí eu coloquei pra bater um pano, um paninho de pia, assim, um paninho, com sabão em pó, álcool, e tá no nível 1, que é o nível que eu vou usar pra lavar essas roupinhas, então não tenho porquê de eu encher a máquina pra lavar no nível pequenininho, né. Então eu vou lavar primeiro as fraldinhas, no nível 1, depois as roupinhas, tudo no nível 1 e tudo no modo delicado, tá? Então eu vou fazer isso, aí eu comprei um sabão líquido, que disse que é próprio pra beber, foi bem barato, comprei um amaciante também que disse que é pra beber, tá? Se você tiver indicação aí de sabão e amaciante pra beber, fala pra mim, por favor, nos comentários, porque eu comprei esse sem pesquisar nem nada, só vi no mercado mesmo, tava com preço bom e comprei ele. Hoje é domingo, então eu vou fazer isso agora. Gente, eu voltei aqui porque eu tava vendo, tem umas etiquetas nas roupas, tipo essa aqui, ó o tamanho dessa etiqueta, tipo desnecessário. Então eu vou cortar a parte da calça, eu acho que não precisa, porque vai tá com fralda, né? Então eu acho que não precisa cortar na parte da calça, por causa da fraldinha. E daí eu não me perco pra saber o que que é P, o que que é M, o que que é G, o que que é GG. Imagina isso aqui no pescoço do bebê, gente, como deve incomodar. Então eu vou fazer isso. Mais um diário pra vocês, eu quero dizer pra vocês algumas coisinhas, né? Amanhã, sábado, eu completo 29 semanas. E eu estava com dificuldade em relação ao meu pré-natal, porque a clínica que eu vou está fechada pra atendimento, devido a essa questão, né, da quarentena. Eu tava entrando no site do negócio da Clinipan, que o meu é Clinipan, e não tinha nenhuma informação no site. Aí, meu pai falou assim, não, mas liga lá e vê o que que você pode fazer. Falei, é, melhor ligar. Eu ia esperar até segunda-feira pra ligar, mas resolvi ligar ontem, quinta. Aí eu liguei, bem de manhãzinha, era 8 e 10 da manhã. E eu falei, olha, eu preciso... Como que eu faço? Eu preciso dar continuidade com o meu pré-natal, né? Dela, quem que é o teu médico? Falei, é o fulano. Ah, então ele tá fazendo atendimento por telefone. E daí você precisando de um exame, ele te dá a guia e você faz o exame. Falei, ah, que bom, né? Aí eu liguei, ele anotou meu telefone e o meu médico ligou pra mim, 9 e pouquinho da manhã. E aí ele perguntou como que eu tava, eu falei, não, tá tudo bem. Aí ele teve acesso àqueles exames de sangue que eu fiz no que tá no diário aí do segundo trimestre da gravidez, né? Que é o da glicose. E ele falou assim, não, tá tudo certo, principalmente com a glicose, que era uma coisa que a gente fica preocupado, né? Durante a gestação, tá tudo bem, tá tudo bem. Falei, ah, que bom. Aí ele agora você só tem dois exames pra fazer, né? A eco, que daí no final faz a imagem 3D lá, que essa eco vai ver a placenta, vai, acho que mais ou menos, o líquido mini ótico, o peso, a quantidade que tem, pra ver se tá tudo ok. E também tem a questão do eletrocardiograma, do neném também, que eu tenho que fazer. E esses exames eu tenho que fazer até 30 semanas. O 3D, porque senão o bebê começa a ficar muito apertadinho lá no útero, daí você não consegue ter uma imagem legal dele. Então, eu vou ver ainda, só que na verdade, gente, o 3D, eu vou me informar aonde eu vou fazer. Porque, pelo que eu li, o plano normalmente não cobre a imagem 3D. Então, eu vou ver qual o valor disso, senão eu vou fazer a ecografia normal, né? A 2D normal, e não vou fazer a 3D, dependendo do valor, tá? Então, talvez a gente tenha uma imagem 3D, talvez a gente não tenha uma imagem 3D. Vai também ter disso daqui. E daí tem o eletrocardiograma, que eu vou fazer no mesmo dia. Que daí é pra questões do coraçãozinho, pra ver como que tá, tudo certinho. Aí, eu vou só voltar a conversar com o meu médico com 32 semanas, pra levar esses resultados para ele. Aí, gente, fora essa questão, né? Que graças a Deus eu vou conseguir fazer meus exames. Eu tava muito preocupada com o meu pré-natal, se eu iria interromper esse pré-natal, se eu precisaria me deslocar até o hospital de maternidade, pra poder dar continuidade com esse pré-natal. Mas, graças a Deus, tá tudo ok. Agora, vou fazer quinta-feira esses dois exames. E no maio, gente, durante a semana... Gente, como eu tô sentindo o Matheus se mexer. É muito gostoso, é muito massa. E eu sentia antes, era mais um pouco pra baixo do umbigo, e umas tremidinhas, assim, sabe? Sentia uma coisinha um pouco mais forte, era raro. Agora não, gente. Agora eu sinto ele pra cima da linha do umbigo, bem pra cima. E, às vezes, eu sinto dos lados, assim, também. Às vezes, eu sinto que faz assim na barriga. E, às vezes, eu vejo a roupa mexendo, sabe? E é muito gostoso. Meu pai, é uma... E tem hora que faz cosquinha. É tipo uma sensação de cosquinha lá dentro. É bem legal. Então, tá bem emocionante esse terceiro trimestre, porque até então, o Matheus tava muito reservado nas suas mexidinhas. Eu sei que tem bebês que, logo que começa o segundo trimestre, a mãe já sente super, né? No meu caso, não. Eu só fui começar a sentir super, agora, de 27 pra 28 semanas, que o negócio, assim, sabe? Começou mesmo a mexer. Então, é muito gostoso, gente. Ó, agora de pouco ele já fez aqui de volta, bem pra cima da linha do umbigo, sabe? É muito legal. Tem hora que eu tô, tipo, comendo, conversando com alguém, assim, e eu sinto, tipo, eu chego a parar, gente, porque, às vezes, é forte, sabe? É muito louco isso. Outra coisa, gente, deu ruim, deu ruim, deu ruim ter lavado as roupas do Matheus na máquina. As fraldinhas que eu fiz, os coelhos, as cobertinhas, numa boa. Mas quando chegou nas roupinhas, alguma roupa soltou pelagem. Gente, pense no ó, que ficou aquelas roupinhas. Na hora que eu tirava da máquina, eu tinha que fazer assim, ó, porque caía. Ai, eu tinha pensado, antes de pôr na máquina, eu pensei comigo, acho que eu vou lavar na mão, porque é tão pouquinho a roupa, e é só o pozinho, né? É só dar aquela lavadinha e tal. Mas eu pensei comigo, não, acho que não vai ter problema. Vou pôr na máquina mesmo. Mas, ai, eu fiquei com aquilo na cabeça. E daí, depois eu pendurei elas tudo pra secar, aí elas secaram. Aí tive que vir com aqueles papabolinha, e ó, por causa do tecido, pegaram mais penugem, outras menos. E eu tive que passar o papabolinha do lado direito da roupa e do lado avesso da roupa de algumas, porque era tanta coisinha que eu tive que passar do lado do avesso e também o papabolinha. Aí, agora, eu vou passar elas pra poder deixar guardado. Eu acho, tipo assim, quase certeza que não vai ter chá de bebê. Porque no meio dessa pandemia, eu tava com data marcada pro chá de bebê, sabe? Eu tava com a data do dia 23 de maio pra poder fazer. Você tem que pensar no coletivo, né? Então, eu vou tá me expondo, expondo o meu filho e expondo as minhas amigas, a minha família a outras pessoas. E, gente, isso dá um nó na minha cabeça. Então, eu tô assim, tipo, 99,9% que não vai ter chá de bebê. Mas, tudo bem também. Depois, as pessoas vão poder vir na minha casa. Tipo, bem depois, eu acho. Muito depois, talvez. mais uma hora, tudo isso vai ter um fim, né? Desse vírus, dessa pandemia aí que tá acontecendo. E daí, a gente vai poder ter contatos de volta com as pessoas, né? Eu precisei voltar a trabalhar, né? Mas, eu tô me cuidando muito, muito, muito. Me prevenendo bastante, sabe? E é muita oração, gente. Muita, muita, muita oração. Meu Deus do céu. Eu tô cuidando muito do meu lado mental em relação a isso. Porque, já teve dias que eu não tá bem, eu vou acabar chorando, enfim, né? Essas coisas acontecem. Mas, eu tô me esforçando muito pra cuidar do meu lado mental. Então, eu tô fazendo muitas coisas que eu gosto, sabe? Então, assim, gente, eu nem gosto muito de falar sobre isso, porque, como vocês podem ver, eu acabo me emocionando, né? Então, pronto, passou. Gente, já, já dei o meu parecer em relação a essa situação, porque eu acho que eu ainda não tinha comentado nada aqui com vocês. Como eu estava me sentindo, é, eu tô vendo, gente, algumas coisas aí pro Matheus também, pra poder tá comprando pra ele, porque, gente, as semanas passam muito rápido, daqui a pouco, essa criança tá aqui no mundo, e eu não comprei tudo que eu precisava comprar. Agora que o comércio vai começar a abrir, eu vou comprar as coisinhas que eu preciso comprar pra ele. Só deixa eu mostrar pra vocês como que tá a barriga de 28 semanas. Eu tô com essa blusinha furada e com essa blusinha aqui por baixo. olha, gente, como tá ficando bem aparente aqui, olha a diferença. então é isso, provavelmente agora eu volto no dia de fazer os exames, contando pra vocês como que tudo foi, como que ele tá, tá bom? Então, provavelmente até quinta que vem que eu já vou estar de 29 semanas. Beijo! Oi, gente! Hoje, dia 18, sábado, 18 de abril, completo 30 semanas. E o que foi o presente de 30 semanas? Um escape de xixi. Gente, eu precisava compartilhar isso. É uma coisa muito íntima, mas é muito comentada durante a gravidez, né? Que você pode sofrer esses escapes de xixi. E eu tava tomando água, gente, sabe quando você dá aquela engasgada com a água e você dá aquela tossida? Pra quê? Eu dei a tossida e senti que saiu um pouquinho. Então, eu tossi e senti que saiu aquele pouquinho de xixi, sabe? Eu já tive que ir rapidinho pro banheiro e nem tinha muito xixi, mas de forçar. Então, o que isso significa? Que eu preciso fortalecer mais a minha região pélvica. Eu faço os exercícios de que é gel, mas confesso que eu estou fazendo pouco. Tipo, tem dia que eu nem faço e com isso agora eu vi que eu preciso tomar vergonha na cara e realmente fazer todos os dias e pelo menos umas três vezes por dia, duas vezes por dia os exercícios de que é gel. Exercícios de que é gel, gente, são os exercícios do assoalho pélvico, onde você contrai a musculatura lá de baixo e relaxa, contrai, relaxa, contrai, segura um tempo e relaxa para você ir conseguindo fortalecer essa musculatura. Então, é isso. Gravidinhas e pensando em engravidar, fortaleça a sua região pélvica. É muito importante porque é uma situação chata, né? Escapar, xixi. Mas então, tá, gente. É isso que eu queria comentar para vocês nesse diário. Gente, estou vindo rapidinho compartilhar com vocês. Hoje é dia 22 de abril, eu estou de 30 semanas e meia. E, gente, eu não sei o que está acontecendo hoje, mas o Matheus está se mexendo, assim, sabe? De uma forma mais constante. Acho que desde umas 9, meia, 10 horas da manhã. Agora já é 5 horas da tarde. E ele está, sabe, loucamente, assim. Mas é umas mexidas sutis. Mas você sente, não é tipo pontual, assim. são tipo umas ondas que eu sinto, sabe? Aí essas ondas vêm aqui, essas ondas vêm aqui do lado, vêm desse lado. Ele está assim, gente, loucamente hoje. Eu acho que hoje é o dia que ele mais se mexeu. Tipo, teve dias que ele já se mexeu bastante e tal, mas hoje está mais. E, tipo, mais tempo se mexendo, sabe? Está bem doido. Mas, eu amo, amo, amo sentir ele se mexer. Eu até postei uma foto no meu Instagram que agora eu entendo o porquê que todas as grávidas que eu vejo ficam com a mão na barriga. Porque é uma sensação tão gostosa você sentir ele se mexer que parece que você não quer perder nenhum movimento, sabe? Você quer poder sentir tanto na barriga quanto na mão os movimentos do bebê. É muito gostoso, gente. Passando só para compartilhar isso aqui com vocês. Ó, gente, como que está então a barriguinha. 30 semanas. 5 horas da tarde a barriga fica maior, gente. De manhã, quando eu acordo, a barriga é menor. Vai chegando o final do dia, a barriga fica bem maior, ó. Mas de manhã cedo ela é um pouquinho menor, tá? E olha que lookinho lindo que ficou. Quando eu pensei nesse look eu não achei que ia ficar assim tão bonito. Eu estou me sentindo tão bonita com esse lookzinho assim. E look de mamãe, não sei, de menina moça. Ai, gostei bastante, gente. Gente, estou aqui de cara lavada, de pijama. E eu vou aproveitar um tempinho que eu tenho agora livre e quero dobrar um pouco das roupinhas. Então eu quero separá-las por tamanho. Assim, não pelo tamanho da etiqueta, mas pelo tamanho da roupa mesmo. Porque eu já vi vários vídeos das mamães falando que tem roupa P de uma marca e roupa P de outra que é muito diferente o tamanho. Então eu quero organizá-las por tamanho, dobrá-las e começar a guardar nas gavetas. Eu estou de 32 semanas. Hoje é dia 4 de maio. eu já estou de 32 semanas. A barriga, olha só, gente, o tamanho aqui já está. Está um barrigão, né? Então eu já quero ir deixando tudo bem organizado. Lembra desses aqui que foi o primeiro vídeo de comprinhas que eu mostrei para vocês? Então, eu dobrei eles assim, ó. Não sei se eu vou deixar dobrado assim, porque esse vem a calça e o bórezinho de manga longa. Então eu dobrei eles assim para deixar o parzinho. Eu não sei se eles vão ficar dobrados desse jeito ou se eu vou mudar a dobra. Isso aí eu vou ver depois, conforme eu for colocando na gaveta como que vai ser. Mas então agora eu vou fazer isso. Começar a arrumar as roupinhas para ir colocando nas gavetas. Oi, gente. Hoje então é dia 18. Eu acabei de fazer exames de sangue. Acredito que seja o último exame de sangue que eu preciso fazer durante a gestação. E foi feito também a coleta para identificar se tem uma bactéria tanto na região vaginal como na região anal. E eu tirei o sangue. Hoje é dia 18 de maio. Estou com 34 semanas. O bebê é quase do tamanho de um maço de aipo. Então assim ele é bem compridinho já, né? O que mudou no bebê? As enzimas que fazem a digestão estão ativas e prontas para digerir leite. E os braços e pernas do bebê estão engordando. A partir de agora o bebê pode dar sinais de que a hora se aproxima. Ele se encaixa. A cabeça na cavidade pélvica fica ficando na posição para nascer. Embora alguns bebês façam isso na hora do parto. Não é regra o bebê ficar de cabecinha para baixo, tá? O que mudou em mim? Se o bebê se encaixou na bacia você possivelmente vai respirar melhor. É que como ele ficou mais embaixo de repente surge a sensação de que há mais espaço para o ar. Em compensação como ele pressiona mais a bexiga as idas ao banheiro se tornarão mais frequentes. Perceba comigo, tá? Já naquele ultrassom que foi feito que foi feito aquele 4D que eu mostrei para vocês o bebê já estava de cabecinha para baixo. Então eu acredito que desde que ele já pegou um tamaninho ele já ficou de cabecinha para baixo porque os primeiros ultrassoms ele estava tipo de lado assim, sabe? Eu achei que conforme ele foi pegando um tamaninho ele já foi dando a viradinha para ficar de cabecinha aqui para baixo. então eu não senti ainda aquelas faltas de ar sabe? As idas ao banheiro já faz algumas longas semanas que são bem frequentes normalmente gente eu estou acordando na madrugada sei lá umas 4 vezes para ir no banheiro tem vezes que é bastante xixi tem vezes que é pouco xixi mas assim já não sei se é porque ele já está de cabecinha para baixo então eu já há muito tempo eu sinto isso de precisar ir várias vezes fazer xixi a questão do espaço aqui para respirar eu não senti dificuldade o que eu sinto é tipo um pouco de falta de ar por exemplo agora que eu estou falando não estou dando tempo de respirar eu já começo a sentir que eu preciso encher os pulmões tá? mas bem tranquilo os calorões gente dê uma controlada também porque agora a gente já está metade de maio então já está bem mais fresco friozinho até aqui em Curitiba né mas deu já uma boa controlada porque antes mesmo em dias frescos me dava um calor gente um negócio assim que eu falava meu Deus do céu se menopausa é isso senhor do céu eu sei que que as mulheres da menopausa passam daí então essas questões assim exercícios físicos gente desde que a academia fechou que eu tinha começado a ir pra academia eu fazia pilates tinha parado com pilates e estava indo pra academia e a academia parou por causa da quarentena eu senti mais dificuldade de conseguir fazer os exercícios em casa eu tento tornar isso um hábito mas confesso que está difícil tanto exercícios para os braços né pra fortalecer um pouco mais os bíceps aqui quanto a caminhada a caminhada eu estou me esforçando muito gente pra fazer todos os dias pelo menos meia hora por dia mas tem dia que ai não dá gente tem dia que sabe é tanta coisa acontecendo e quando eu vejo já está super de noite entendeu eu falo ai gente você ia andar super de noite sabe então está meio difícil assim mas estou tentando tá dor gente dor na bacia está ficando mais frequente e está ficando um pouco mais forte também eu mostrei para vocês que eu tinha comprado esse travesseirão aqui né ó e eu não estava usando ele de forma rotineira mas agora com essa dor no quadril bem na anca aqui da gente sabe ele está sendo maravilhoso sério mesmo eu já fiz o teste peguei tipo travesseiros para poder dormir me encaixar assim ainda não ficava muito legal mas com ele está sendo muito melhor essa noite por exemplo de domingo para segunda eu falei assim ah não não vou dormir com esse travesseirão vou dormir só com um no meio das pernas gente acordei da madrugada com o quadril aqui do lado queimava 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 assim sabe e as noites que eu durmo com ele eu sinto que fica melhor tem vezes que queima mas bem pouco e tem vezes que nem queima então essa dor aqui dos lados eu já li disse que é normal porque é o espaço aqui do bebê enfim ele se ajeitando o corpo se afrouxando tudo mais a questão dos seios gente deixa eu dar uma abaixadinha para vocês não senti que aumentou muito mas eu sinto que tipo assim de umas 3 semanas para cá tipo de 30 31 semanas para cá eu sinto que eles estão mais sensíveis não sei se eu sinto eles maiores pouca coisa talvez mas mais sensível por exemplo você está deitada de lado assim e sabe quando você sente que dá aquela amassadinha e fica tipo meio sensível assim também já li que é normal e a sensibilidade aumenta quando vai se aproximando mais da dá questão de humor gente eu não sei se eu tive grandes alterações eu não não senti estressada demais nem triste demais nem alegre demais eu me senti muito normal durante a gravidez toda na verdade em relação aos hormônios aí de irritável ou alegre enfim triste bem tranquilo não senti essas diferenças não quarta-feira dia 20 eu tenho consulta que vai ser meu ultrassom então vai ser ultrassom de 34 semanas e meia que é o tempo que eu tenho que fazer de 34 a 35 semanas que o médico havia me solicitado então estou fazendo de 34 semanas e meia que eu acho que é o tempo bem bacana para estar fazendo eu não sei se terá mais algum ultrassom mais para frente ah outra coisa gente a respeito das fraldas ecológicas eu comentei com vocês que eu queria muito estar usando e eu ainda quero sim estar usando mas nesse primeiro momento do nascimento eu vou optar por usar as fraldas descartáveis aí acho que depois de uns três meses acho que dois meses e meio três aí eu quero estar vendo para usar a fralda ecológica para ver como que vai ser a adaptação e tudo é que eu acho eu posso estar enganada eu sei que é muito de cada um mas acho que nesse primeiro nesse primeiro momento do bebê eu acho que eu vou me sentir mais confortável segura com a fraldinha descartável tá mas eu quero muito usar as fraldas ecológicas com três meses para frente é coceira gente eu sinto que tem hora que dá uma coceira mas pelo que eu percebi é do elástico da calça porque por mais que eu coloque tipo a calça embaixo ou a calça mais em cima a calça no meio ela tem o elástico então eu acho que o elástico aqui na pele às vezes faz coçar eu tô assim com uma variedade de look que vocês não tem ideia é tipo quase sempre as mesmas calças porque calça jeans minha filha nem lembro mais quando foi a última vez que eu usei meus jeans tipo e sei lá quando que eu vou usar vai demorar um pouquinho mas vamos mostrar a barriga de 34 semanas como que ela está olha gente como que tá deixar a câmera virada assim de pé um pouquinho pra vocês eu acho que fica melhor o tamanhão que tá essa barriga gente é sério cada dia parece que eu tô maior e o umbigo olha o umbigo como tá estufado isso aqui é uma coisa que eu acho muito estranho é esse umbigo estufado gente olha tipo vocês vão conseguir ver que tá uma linhazinha aqui pouca coisa escura mas tá em cima não mas embaixo tá formando a tal da da linha negra ó aí a dor que eu falo pra vocês gente é bem aqui é uma dor que vem daqui dos dois lados às vezes é um lado às vezes é os dois mas é bem aqui por mais que o Matheus já esteja num tamanho aqui dentro ele tem dias que sim ele se mexe bastante sabe não sei se é o joelho que fica passando pra um lado pro outro a mãozinha aqui pro lado mas assim gente são momentos curtos e não são todos os dias que ele tem esses movimentos um pouco mais bruscos no mais são umas mexidinhas tipo sabe só passando assim só pra dizer oi mamãe tô aqui acordado só uma coisa que às vezes incomoda é a tal da contração de treinamento gente tem hora que você tá ali de boa de repente a barriga endurece endurece daí você tem que ficar tentando achar uma posição um jeito pra aliviar pra melhorar porque senão fica uma sensação estranha aí essas contrações tem hora que tipo fica um pouco mais presentes e tem dias que não tem dias que eu mal sinto tem dias que elas ficam mais aguçadas sabe oi gente hoje então é dia 8 de junho e ontem foi sábado hoje é domingo né então ontem eu comecei as 37 semanas que no caso é o início do nono mês eu quero estar finalizando o vlog do sétimo e o oitavo mês que no caso é o nosso terceiro diário né da gravidez parte 1 aí a parte 2 será somente com o nono mês e tudo mais os exames de sangue deram tudo ok deu tudo certinho o exame que eu fiz o último foi dia 20 de maio e o Matheus estava com 42 centímetros e pesando 2 quilos 207 gramas as coisinhas que eles mediram o coraçãozinho então estava tudo ok aqui dá para ver mais ou menos o rostinho dele aí agora gente eu tenho uma última eco para fazer eu acredito que seja a última eco perto de 38 semanas então essa semana que começou é a semana de 37 a outra vai ser a semana de 38 então o médico falou para mim consultas por telefone não está tendo consultas ao vivo o que eu acho ruim num certo ponto mas eu sei que em outro é importante por causa da questão da gente se resguardar por causa dessa situação que está acontecendo então agora já estou com a minha guia para fazer essa eco de 38 semanas e quando tiver com o resultado eu ligo de volta para a gente poder estar fazendo nosso atendimento telefônico a minha barriga abaixou dia 1º de junho eu fiz uma sessão de fotos com a minha amiga e fotógrafa Lari a mesma que fez lá de 20 e poucas semanas que a gente fez no Parque Barigui ela veio aqui em casa com a máscara tudo certinho nos protegendo e a gente fez a sessão de fotos aqui em casa eu amei gente foi muito bacana foi muito bom foi bem no estilo que eu estava pesquisando que eu estava me inspirando no Pinterest sabe tipo aquelas de silhueta aquelas fotos com uma roupa clarinha e jeans aí eu aproveitei que meu marido está em casa comigo daí a gente fez algumas fotos juntas juntos então foi muito bacana se você puder me acompanha lá no arroba desiguria no Instagram porque vai ter muita foto rolando por lá desse ensaio e a gente fez também o Milky Bar Bar acho que é Bar que fala não sei ou coisa de leite a banheira de leite e gente ficou muito incrível ficou muito legal ah que eu estava falando gente a barriga baixou na segunda-feira que a Lari estava aqui a barriga ainda estava tipo alta né e tal a partir da quarta-feira gente a barriga começou a baixar eu achei muito engraçado isso eu já vou mostrar para vocês ela não estava assim ó baixa ela estava mais alta e agora ela já está bem mais baixa e o que eu senti gente de quarta-feira de noite por exemplo que eu comecei a sentir que a barriga baixou o que eu sentia eu senti o Mateus mexendo aqui em cima e ao mesmo tempo que ele mexia aqui em cima as perninhas eu sentia aquela queimação embaixo então eu acho que ele estava tipo com a cabecinha se ajeitando assim dando aquela encaixadinha maior eu acho e daí os dias que se seguiram foram assim algumas mexidas eu sentia aquela queimação na parte de baixo acredito que seja ele se encaixando mais a cabecinha lá embaixo tipo abrindo mais os ossinhos ali para ele poder se encaixar a questão do sono gente é meio complicado porque acordo muito de noite para fazer xixi olha eu devo estar levantando umas seis vezes durante a noite tipo das onze horas até as sete da manhã eu devo levantar umas seis vezes para fazer xixi tem hora que é bastante xixi e tem hora que é pouco xixi mas tem que levantar para fazer xixi e uma coisa também que tipo assim não é que é dor entende é um desconforto é a minha perna direita bem aqui nessa coisa da bunda aqui da gente nossa gente tem noite que queima queima se eu fico virada desse lado queima se eu fico tipo com esse lado para cima queima é um negócio bem desconfortável nesse ponto aí o que que eu fiz esses dias de madrugada comecei a fazer um agachamento tipo eu fui fiz xixi e comecei a fazer uns agachamentos aí eu senti que deu uma uma aliviada maior assim a outra coisa também gente eu fiz algumas comprinhas que estavam que mais eu assim o Matheus também estava precisando a gente comprou um pouquinho de fralda eu ganhei um pouquinho de fralda de algumas amigas não foi feitiado de bebê nem nada e aí agora eu comprei aquele sutiã de amamentação calcinha grande eu vou já deixar minha malinha pronta a malinha do Matheus pronta também para né como o Matheus está abaixando aqui a barriga eu acho melhor eu já estar prevenida porque a gente nunca sabe né o quartinho dele está praticamente já todo arrumado eu comprei dois tipos de nicho que eu estou esperando chegar que é só mesmo para fazer um enfeitinho assim mas logo que chegar eu mostro para vocês provavelmente eu vou mostrar primeiro lá no Instagram arroba deiseguria e depois eu trago um vídeo com o tour alguma coisa do quartinho dele aqui para vocês tá bom vou encerrar então esse diário da gravidez do terceiro trimestre parte 1 que é o sétimo e o oitavo mês e depois eu conto para vocês como vai ser o decorrer aí do nono mês tá bom no próximo diário espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar esses assuntos de maternidade aqui no canal me deixem saber as suas dúvidas para que eu possa estar tirando respondendo os comentários aqui de vocês o teu like ajuda bastante e eu vou te aguardar no próximo vídeo beijo beijo tchau e a Matheus don't you worry there my honey we might not e aí e aí